E quem ganhou, eu falei da Chapecoense, quem ganhou também foi a Chapecoense. Jogando em casa no Míndio Condá, mostrou a sua força. Chapecoense 2, Metropolitano 0. Nós acompanhamos o que de melhor aconteceu nesse jogo, a partir de agora, com o Cleiton César. Aqui em Chapecó, quase 5 mil torcedores acompanharam Chapecoense e Metropolitano. Os gols aconteceram no primeiro tempo. Cadu Gaúcho, de fora da área, contou com a ajuda do goleiro João Paulo. 1 a 0, Chapecoense. Aí, Waldson aproveitou na velocidade, passou pelo goleiro e definiu. Chapecoense 2, Metropolitano 0. Aí os gols da equipe da Chapecoense. Chapecoense reabilitando, conquistando a sua primeira vitória no campeonato. Tinha perdido para o Atlético de Ibirama e venceu o Metropolitano, que tinha vencido na primeira rodada.